Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho, no nosso canal. Hoje nós vamos fazer um frango maravilhoso. Tem peito de frango em casa? Vamos fazer ele diferente, de um jeito assim que eu tenho certeza que você vai amar? Vamos começar essa receita? Opa, vamos lá, hein? Peito de frango recheadinho, hein gente? Anota essa receita que vai ser sucesso aí na sua casa. E a gente vai começar essa receita temperando os filés de peito de frango. Eu tô usando 12 filés, o que deu aí aproximadamente uns 700 gramas. Mostra aqui pro pessoal, Cazu. E a gente vai ser honesto e dizer que a gente pediu filé de frango cortado, mas tava bem mal cortado, né? É, tava bem pequeno. Parecendo filé de codorna, a gente fez de codorna. Vou começar então a colocar os temperos. Sal a gosto. Pra apimentar, hoje eu vou colocar páprica picante. Três dentes de alho amassadinhos. Suco de meio limão. Agora é só misturar tudo muito bem pra que o peito de frango absorva todos esses temperos. Os filés já estão bem temperadinhos, a gente vai deixar ele marinando aqui um pouco, enquanto a gente faz o recheio. Pega aí uma panela. Aqui na panela eu vou adicionar uma colher de sopa de manteiga. Pra dar um saborzinho aí bem especial. Liga o fogo. Junto com a manteiga eu vou colocar um fiozinho de azeite pra manteiga não queimar. Vou adicionar três dentinhos de alho picadinhos. E eu vou colocar o alho antes da cebola, porque eu quero o sabor desse alho bem fritinho, sabe? Quando o alho tá mais tostadinho. Não sei se a espuminha da manteiga tá deixando ver, mas o alho já tá bem douradinho. Agora a gente coloca uma cebola média picada. A cebola solta água e não vai deixar o alho queimar. Cheiro bom, hein? Perfeito! Até queria colocar um pouco de pimentão aqui, mas será que o pessoal vai me chamar de a doida do pimentão? Pessoal, eu não resisti, eu não ia colocar o pimentão verde, mas como eu tenho os três em casa, vou usar, tá? Mas você pode usar aquele que você mais gosta, ó. Pimentão verde, vermelho e o amarelo. Só um pedacinho de cada. Vou colocar pra refogar junto. Ficou uma tira grande ali de pimentão vermelho. Que cor. Ai, que cor, mas não cortou. Olha que cor mais linda, gente. Tá bonito na filmagem esse mix de cores aí. Tudo já bem refogadinho, vou acrescentar duas cenouras médias raladas. Vou deixar em fogo bem baixinho e vou temperar com sal a gosto e uma pontinha de páprica. Agora a gente deixa essa cenoura refogar até ela murchar um pouquinho e ficar mais macia. Cenoura prontinha, é só desligar o fogo. Vou colocar um pouco de salsinha. Minha salsinha tava congelada. E um pouco de coentro que a gente gosta muito, pessoal. Mas... Ai! Tudo isso... E um pouquinho de coentro, porque vocês sabem que a gente gosta bastante. Se você não gosta, é só não colocar. Mistura bem. E pra deixar essa cenoura mais cremosa, numa textura um pouco diferente, eu vou adicionar quatro colheres de creme de leite e aproximadamente uns 50 gramas de mussarela. Mas você pode colocar a olho, só pra mudar mesmo a textura dessa cenoura. Pra ela ficar mais juntinha. E saborosa, né? Ah, ele fica mais juntinho mesmo, né? É, ele fica mais unido, ó. Tá vendo? Que vai facilitar na hora da gente poder rechear o frango. Pessoal, agora nós vamos rechear os filés de peito de frango. E enquanto isso, eu já coloquei o forno pré-aquecendo a potência máxima, tá? 250 graus. Essa é a assadeira que vai pro forno depois. Vou untar aí com um pouquinho de azeite. Já peguei um filézinho. Vou aqui colocar o meu recheio agora. Aí eu coloco o recheio bem no centro aqui do filé. O tamanho desse filé, gente, não sei nem se precisava ralar duas cenouras. Aí eu vou colocando aqui, ó, na minha assadeira untada. Os filés já estão todos recheados, enroladinhos, bonitinhos. Agora é só a gente cobrir com papel alumínio e levar pro forno. Enquanto o nosso frango está ali no forno, deixa eu aproveitar o momento e dizer pra você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Se inscreve e ativa o sininho, porque dessa forma o YouTube sempre vai te avisar que a gente acabou de postar vídeo novo. Deixa o seu like aqui pra gente também, pessoal. Pra você não custa nada, mas contribui demais com o nosso trabalho, com o engajamento do nosso trabalho, pra que mais e mais pessoas encontrem esse vídeo, né? E venham fazer parte aqui da nossa família. Me segue também nas redes sociais. Tá aparecendo aí na tela do seu computador ou do seu celular, ou então você pode acessar o link na descrição aqui abaixo. Voltei, pessoal. Mostra aqui o nosso filé de frango pro pessoal, amor. Gente, ficou 40 minutos no forno, na potência máxima, 250 graus, como eu falei. A carne aí do filézinho, do frango, ficou super macia. E é assim que você vai deixar. Você vai deixar no forno, né, com papel alumínio, até essa carne ficar bem molinha. Agora a gente vem finalizando. A gente vai finalizar assim agora, gente. Gente, ó, sobrou um pouco de recheio. Aqui nesse recheio, eu vou colocar também um pouco mais de creme de leite que sobrou. Então eu vou colocar, ó. Colocar até deixar um pouco mais líquido e cremoso. 4 colheres de sopa. Isso, amor. Vocês veem que ele tá mais cremosinho ainda. Vou colocar mais um pouquinho de mussarela aqui, pra dar uma liga melhor aqui também. Por cima de cada filé, eu vou colocar um pouco mais de recheio. Que espetáculo essa receita, hein, casu? Maravilhosa, hein? Gente, o nosso franguinho volta pro forno agora. Reduzi a potência, tá, do forno. Coloquei ali a 180 graus. Porque agora ele vai ganhar o gratinado bonito, douradinho. Secar um pouquinho dessa água que ele soltou. E depois de mais meia horinha, o nosso frango tá pronto, gente. Ficou ali no forno a 180 graus. Nos últimos minutinhos ali, nos últimos 3 minutinhos, eu aumentei todinha a potência dele de novo. Pra dar esse gratinado mais bonito. Eita, lasqueira, que coisa linda esse frango. Esse frango tá bonito e cheiroso, hein? Olha. E aqui pra gente tá bem na hora do almoço. Vamos experimentar? Vamos lá. Hora da verdade, hein? Calma que tá quentinho. Cazu, olha esse frango. E fala, Cazu, o que você achou dessa receita? Achei maravilhoso, hein? Principalmente porque a carne não fica seca, né? Ela fica bem suculenta, né? É verdade. Gente, o frango, ele fica assim, desfiando, desmanchando. E ele fica suculento, como o Cazu falou. Sabe? Ele não fica aquele frango ressecado. Que às vezes a gente acha que fica meio ressecado. E o recheiozinho todo aqui que a gente colocou ficou incrível. E uma das coisas mais legais dessa receita é que a gente faz e com a textura que a gente dá no queijo ali, no recheio, não desmonta nada, né, Cazu? Ela fica certinho, né? Fica certinho o frango com recheio dentro e o recheio em cima que a gente coloca. Receita linda da gente ver e super, super saborosa. Uma ótima opção pra você variar aí a forma de fazer frango. Olha que incrível. E é isso, gente linda. Eu espero demais que vocês tenham gostado dessa nossa receita hoje, que na minha opinião tá assim um espetáculo, né, Cazu? Na minha também, né? Espero muito que você goste, que você faça essa receita e já sabe, gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Um super, super beijo pra você. Tchau! Tchau! Tchau!